Faça parte da Turma do Combo Raul, se inscreva aqui embaixo, deixe seus comentários e seu like. Lincoln e Marcelo! Lincoln e Marcelo! Tudo ainda escudo essas notas que regaça, então pisa, desgrama, maltrata quem te ama, aumenta o som pra piorar o estrago, o que é uma dose pra quem tá chapado. Então pisa, desgrama, maltrata quem te ama, aumenta o som pra piorar o estrago, o que é uma dose pra quem tá chapado. Esse é o final feliz do homem safado. Mas tá difícil esquecer, ai, 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 essa paixão não passa. Então pisa, desgrama, maltrata quem te ama, aumenta o som pra piorar o estrago, o que é uma dose pra quem tá chapado. Então pisa, desgrama, maltrata quem te ama, aumenta o som pra piorar o estrago, o que é uma dose pra quem tá chapado. Esse é o final feliz do homem safado. E aí